Minuto! Pop! Corre! Beleza, pessoal? Cheguei aí na área, Guilherme Cristóvão, com mais indicação de filme top, de filme que você não vai perder mais seu tempo aí escolhendo filme, escolhendo filme, buscando, vendo trailer. Não, é só indicação certeira de filme bom. E hoje eu quero te dizer uma coisa, São Felipe Neri, eu prefiro o Paraíso. Tem aquela musiquinha, tem um filme muito bom, é um filme que tenta condensar 80 anos de história, porque São Felipe Neri viveu 80 anos em duas horas, então eles mudam muita coisa no roteiro, muita coisa ali é apenas história. Por exemplo, a própria frase, eu prefiro o Paraíso, não foi ele que disse, mas faz todo sentido na história do São Felipe Neri. Então, mas é muito importante você conhecer esse santo de devoção, esse cara que ele é patrono dos comediantes, patrono dos jovens, a primeira pessoa que criou o termo Romaria, viu? Isso não está no filme, mas é muito interessante, porque ele foi o primeiro que provocou os italianos a fazerem peregrinações à cidade de Roma, por isso que se chama Romaria, que depois aqui no Brasil a gente tradicionalmente trouxe para visitar a Basílica Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Mas cara, esse santo é um santo fenomenal, eu sou suspeito de falar dele, porque eu gosto muito e eu rezo muito por ele, então fica a indicação, São Felipe Neri, eu prefiro o Paraíso. Bem, então Deus abençoe, fui!